É isso mesmo, um policial militar procurou a delegacia de polícia civil aqui em Cacoal para registrar uma ocorrência na qual ele teria caído no famoso golpe da compra e venda no site da OLX. De acordo com as informações, ele estaria nesse site, estaria negociando uma motocicleta, ou seja, ele estava tentando comprar uma motocicleta Lander. Ele começou um contato com o suposto vendedor dessa motocicleta, onde foi relatado que o veículo teria sido envolvido em um acidente, porém já tinha sido enviado a situação para a seguradora e eles iriam restituir o novo veículo. E que ele poderia entrar em contato com uma outra pessoa da seguradora para pegar e negociar a motocicleta. Sendo assim, ele entrou em contato com essa pessoa da seguradora e ele relatou o seguinte, que nos próximos dias a motocicleta chegando na seguradora já seria disponibilizada. Foi nesse momento em que ele realizou o depósito de R$ 18 mil da motocicleta para o suposto vendedor. Nessa ocasião, caiu na conta de uma mulher e a motocicleta seria justamente da cidade de Ariquemes. Ele saiu então aqui do município de Cacoal, se dirigiu até a cidade de Ariquemes, chegando lá ele descobriu que tudo se tratava de um golpe e que essa motocicleta não pertencia à pessoa que teria divulgado na OLX e que a motocicleta não estaria, não teria na verdade se envolvido em um acidente. Então muitas coisas foram levantadas e não procedia como se estava descrito lá no site. Com essa situação ele percebeu que havia caído no golpe e aí foi quando ele registrou um boletim de ocorrência onde teria perdido a quantia de R$ 18 mil. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí.